O que é que a gente vai fazer aqui velho? Eu te contei o que ele vai fazer, não, pera, 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 tá faltando alguém aqui, cadê o João? Aquele atrasado, cara, eu tenho certeza que tava comendo Nutella, cuzão, tá em casa, eu vou deixar ele pra trás depois, pra ele dar um jeito de deixar ele, é o seguinte, é o seguinte, eu tô com uma ideia maluca na cabeça, eu tô com uma ideia maluca na cabeça, eu quero enfrentar as sete ilhas, atacar aqueles sete, cara lá do ginásio líder, sabe, aqueles caras loucos? Você quer lutar contra eles também? E Vanessa, cadê o seu outro zóio? Você não tá bem. Não, aconteceu uns acidentes quando eu tava vindo pra cá, sabe? Nossa, você levou, foi um casete. Vou chamar a ambulância, ele tá mauzão. Mas chega aí, vem cá. Vem cá, pega os seus itens aqui, tem mais batatinha aqui, você guarda batata? Guarda batata? Hum? Eu gosto de cenoura, não tem cenoura não? Não, cenoura não. É bom pra visão, cara. Aqui não tem cenoura, pô. Que cenoura pra visão? É bom pra visão. Ah, pera, eu tô com um olho a menos, nem preciso ver mesmo. Isso que eu ia falar. Bora. Essa cenoura tá fazendo bastante efeito pra você. Mas vamos, isso aí que nós precisamos dar um rolê aí, porque o bagulho tá fazendo um rolê. É, mano. Onde ficaria essas sete idinhas? Eu sei lá onde fica. Nós tem que achar. Eu não sei. Eu achei que você sabia. Porra. É, eu acho que o João sabe, então. Só que o João não tá aqui. Ih, mas ele não tá aqui. Não, é normal. Nós tem que achar... Nós tem que achar algum doce pra dar. Faz uma armadilha. É tipo queijo na ratoeira pro rato, tá ligado? É assim que nós invoca ele. Doce. É, ué? Talvez um biscoito. Um biscoitinho. Qualquer coisa. Nós faz tipo uma armadilha. Tipo um altar pra invocação. Eita, pô. Olha o Falcão. O Falcão? É o Ho-Ho. O cara já tá com o Foke-Val. É tudo sentido. Eu vou pegar aqui correndo. Falou. Ah, não. Droga. Olha aqui. Tem uma... Tem um loot. Aí, ó. Já tem o Max sem vinho. Só chora. Falou. Falou. É que... Como assim? Eu não sei. Eu abri o loot e vou isso. Não faz sentido, velho. Não faz sentido. Ó, qual que é o seu Pokémon inicial? Você não me contou. Ah, é... Depende. Você quer batalhar? Quer vir pro Dello? Me louco! Sabe o que você conhecida aqui na minha rua? É só pra você olhar pra mim. Você vai ver que eu sou bom de briga. Deu pra mim mesmo. Você vai ver que é arrebentado. Olha só. Olha só. Olha aqui. O meu Trickle. Ele é invencível. Olha que bonitinho. Ih, coitado. Bora. Ah, não. Você tem o Tintyar. Bora. Eu acho que eu perdi. Eu acho que eu não tenho o seu de dano. Nossa. Não. Você vai conseguir ganhar. Não. Eu vou ganhar primeiro, eu acho. Não, 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 não. Eu ataca o primeiro, meu Trickle é mais rápido. Ai, Tintyar, você consegue, pô. Não, já tá no vermelho. Ah, eu tava com menos HP que você. Ah, não. Eu vou conseguir. Não. Ai, caralho. Não. Não. Não, de novo. Isso é injusto. Isso é injusto. Não. Não. É minha honra. Minha honra de batalhador. Mas... Cadê você? Eu tô aqui, volta. Volta pra cá. Aqui, ó. É, fora. Não, calma. Eu tenho que voltar aí pra Vila Rio, pra vida do meu Pokémon. Aí nós volta atrás das ilhas. Nós temos que sair pra capturar Pokémon primeiro. Porque são sete ilhas que nós precisamos enfrentar. Então são sete líderes de ginásio. Pra nós enfrentar o último, que é o oitavo, pra nós se tornar o mestre Pokémon dos mestres. E obviamente que vai ser eu, né? Não tenho dúvida. Ih, coitado. Ganhando do jeito que você tá? Não, mas isso aqui foi só um teste. Pra ver se o Ceará é bom mesmo. É, se o Ceará é bom. Só que você não passou no teste. Não passei. Não, porque eu tava com menos HP que você, entendeu? Ah, quer ir de novo? Isso é verdade. Quer ir de novo? Quer enfrentar eu? Tem certeza? Agora eu vou com bala. Vou mostrar o poder do trico. Ih, essa folhinha aí não vai adiantar em nada, rapaz. Vem, vem, então. Taca aí pra você ver. Ah! Olha só, olha só, olha só como eu ganho. Olha só como eu ganho. Nossa! Caraca, maluco. Tu deu muito dano. Como assim? Vou te enchar boladão, rapaz. Como assim? Olha isso, eu ganho muito mais dano. Não, tá errado isso. Não, 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 não. Não, não. Tá muito errado isso. Por que que seu bichinho tá dando dano? Ah, você tá... Oito! Tem algo muito errado. Olha quem aprendeu bem, rapaz. Agora eu não ganho mais. Conheciência. Vamos, chega, chega nenhum. Vamos direto pro ponto. Não vai precisar achar uma outra vila aqui pra nós ficar melhor. Mas vem cá. Se a gente não vai enfrentar os campeões de cada ilha, não seria melhor a gente se preparar antes? Então, por isso que a gente tem que sair por aí, você se aventurando, sei lá. Qualquer coisa. Bom, eu sou um iniciante em Pokémon. Se ele tá perdendo pra mim, você tá... Tô vivendo. Não, é porque você... Acho que é melhor isso que os meus conselhos, não? Qual que é o seu conselho? Vamos lá, ô, senhor Senzón. Eu acho que primeiro a gente tem que aprender muito sobre os Pokémons. Eles devem ser tipo mestres no que fazem, não? Mentira, eu não sei não, ferrou. Mas é só a gente achar um livro. Um livro? É, ué, deve ter algum livro perdido aí sobre Pokémon. Ô, louco. O cara, eu ia deixar um conhecimento tão vasto assim. Claro, é só a gente achar alguma vila onde tem algum senhorzinho e nós conversar com ele. Hum, parece uma boa ideia. É, ué, todo veinho ele sempre tem uns negócios loucos. Eita, pô, que diabo é isso? Você viu, mano? Você já ouviu falar sobre a história do Hypnose? Hum, pior que não. Nunca ouviu falar. Não, a história dele diz que à noite ele ficava em uma floresta e cantava e trazia todas as criancinhas pra uma floresta e matava todas elas. Bizarro, né? Caraca. É, e eu já tô perdendo aqui já, de novo. Meu Deus, esse meu trico aqui não é bom, não. Já eu acho que ele é um tarado, porque ele ficou mostrando o anel dele pros outros. Eu posso confessar uma coisa pra você? Pode, pode. Eu não tenho a ideia pra onde a gente tá indo. Mas ele não é pra cá, pô? Eu não sei, nós precisamos achar o João primeiro. Nós precisamos fazer o ritual pra achar ele. O ritual? Pera aí, deixa eu dar uma comida aqui. Nós não tem, nós só temos batata. Eu só tenho batata. Cru, hein? Aí, a gente tem que achar essa parada aqui, o bagulho não tá rendendo. É verdade, mas aí não tem nada. Acho que nós temos que começar a pegar umas madeirinhas aqui, umas coisinhas básicas. Bora fazer uma fornalhazinha aí, achar essa parada. Nós precisamos fazer um acampamentinho pra nós. Caramba, tá ficando de noite. Tem monstros aqui não, né? Não, né? Só tem Pokémon. Pô, já pensou se aquele cara vem mostrar o anel pra nós de noite? Ih, é minha, moneu! Eu... A teoria é verdade, hein? Eu não tô usando não. Se ele mostrar... É bem que eu já sou adulto. Qualquer coisa eu brigo com ele, eu já falei, eu sou bom de briga. Você não dá medo nenhum, mas tudo bem. Você tá tudo arrebentado, você não tem um zóio, tá tudo sanguentado, não sei nem como você tá andando. Cara, espera, caramba, bora fazer a fornalha aqui, pô. Eu já fiz aqui uma cast table. É, mas eu não posso correr pra mim, você não usa o céu elétrico. Tem uma cavernona. Caraca, que lugar bonito. Você viu? E ali já tem uma entrada pra uma outra vila. Depois não é verdade. Pra ver o que tem. Mas eu acho que agora não é boa pra nós, não. Caraca, que lua bonita. Que lua o quê, rapaz? Tá ligólico? É que eu tô com um óculos que eu enxergo tudo mais bonito. Ah, tá. Depois eu te mando uma print. Faz todo sentido. Ah, tá. Faz todo sentido esse seu óculos aí. Na verdade, é um monóculo. Olha aqui! Ih, rapaz, parece que alguém já passou por aqui, não é mesmo? Epa! Ahn? Eu não tô gostando disso. A coisa é que tem essa fornalha? Não. Isso tá meio estranho. Será que foi o João que veio pra cá antes? Talvez o João deva ter vindo pra cá. Mas será que ele foi sem nós? Não faz sentido. Parece ração dele, cara. Coloca a madeira lá pra torrar os negócios. Ai, pera, caramba. Eu não consigo correr, velho. Eu coloco pra esquentar de baixo. Fome? Eu também tô com fome. Eu não comi nada. Ah, lá vai. Não é preciso achar... Ah, velho. Tem tanta coisa que não é preciso fazer. É muita coisa que não é preciso fazer, tá ligado? Prefiro... Primeiro a gente precisa comer, porra. Não, porque... Aí é grama. Não, verdade. Nossa, o parque da cidade tá aqui na nossa frente mesmo. Que coisa. E tem um centro Pokémon ali. E tem um Hypnos ali na frente. Deixa ele pra lá. Não tô gostando, não. Ele tá bem ali na partinha esperando ali, ó. Eita, pô. Eu ouvi alguma coisa falando. E ele sumiu. Caraca, tem uma ponte aqui, cê é louco. Então, essa ponte vai ligar nós pra uma outra ilha. Deve ser aquelas ilhas lá que eu te falei, sabe? Pera, tem alguma coisa fazendo barulho aqui, velho. Cê é louco. Então, tinha um Hypnos aqui. E ele não. Não, não. É o quê? Tem alguém gritando Graveler, Graveler. Não, pera. Ah, deve ser um Pokémon então, né? Ah, mas eu quero ver hoje. Ah, eu peguei três batatinhas aqui. Já vou comer já, porque eu tô com fome. Ué, sumiu. Deixa ele, mas não é preciso treinar. Ah, ferrou. Ferrou tudo. Cê tem mais madeira aí? Então, eu coloquei tudo pra assar. É que não é preciso fazer o básico do básico do básico aqui, mano. Olha, eu tô com todas as batatas que tá com fome. É que sou eu, sou... Será que não, mas vai esquentar mais aí, ô. Tá vacilando mesmo, hein? Cê é burro. Seu fadinho. Não sou mesmo. Tô nem vendo. Mas vamos, o Chaco e Correna tá enrolando demais aqui. Vamos fazer uns equipamentos básicos. Vamos fazer aqui duas picareta. Não, fazer uma só, porque deu o pé que faço de... Picareta, faz uma aí. Pô, tem que ter um bagulho... Tem que ter um bagulho de... Tem uma geração. Cadê o diamante. Ah, tá. Vamos achar diamante. Não, né? Não precisa só pegar algumas... Só fazer essas pedrinhas pra nós pegar... Sei lá, porque eu tô... Bora batalhar mais uma vez? Não, eu vou perder, né? Mas eu quero palmar um Pokémon. Na verdade, nós temos que achar Pokémon pra nós sair upando. Nós precisamos treinar. Ficar pegando pedra aqui, acho que não é uma boa solução. Ah, mas a gente precisa clá-la passar essas batatas, pô. Aguenta aí. Então tá bom. Enquanto isso, eu vou tentar ver o que tem aqui embaixo. Essas faixas são muito suspeitas. Eu vou jogar uma picareta, eu vou jogar uma... Não, peraí, você não pegou a picareta. Vou jogar aqui. Pronto, pega aí. Não sei fazer serviço por alguma coisa. Não, não deve ter nada aqui, não. Ou tem... Ou aqui tem um bom lugar pra fazer um acampamento, né? Mal bonito. Ah, que tem rastro de civilização, cara. Alguém veio pra cá. Sei lá, sei que tem um bagulho mó bugado aqui, mas tudo bem. Vim nere aqui, João. João. Não sou o João, não? Não sou o João. Foi mal. Não, não, não. Não tem ferro pra pegar esse negócio? Ah, mas esse aqui dá, ó. Não, mas você vai pegar isso pra quê, homem? Eu preciso pegar a batata e sair daqui. Eu quero treinar meu... Olha o meu popom. Dança aí. E dois. E um. Eu sempre sabia que você gostava de ser líder de torcida, mas não sabia que era tanto assim. Poxa, bagunho estranho. Ah, sabe como é que é? A gente percebe que tem alguns dots diferentes. Ah, isso aí. Faz todo sentido. Meu Deus, seu... Nossa, que susto. Meu Deus, seu pokémon 949, sai pra lá onde? É, eu tô vendo que vai ser meio difícil não é upar meu pokémon, né? O quê? Eu vou aqui na frente aqui. Cara, precisa... Peraí, deixa eu ver uma coisinha aqui. O que que você tá vendo? Ó, tem um outro pokémon aqui, eu vou pegar também. Nossa, uma limonada. Ih, eu gosto de limonada. O que que você tá falando, homem? Você tá doido? Não precisa encontrar logo o João Nilson. Ah, mas o João é um filho da mãe que fica se escondendo. É, ele deve ter fugido com a namoradinha dele. Peraí, 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 peraí. Tô quase achando uma coisa aqui, peraí. Eu achei mais um pokelute aqui. Eu vou ficar pegando esse pokelute enquanto você fica aí viajando. Aí, caramba. Bom... Nossa, pegou um dragão de... Não, é que eu tava... É que eu tava colocando a faixa... Eita, pô, que buraco é esse? Não tem nada aqui. Eu quero treinar, eu preciso treinar meus pokémon. Isso é injusto, o senhor já tá level mais alto que eu. Não, mas você vai me matar, né? Eu não tenho ainda nenhum golpe bom. Ah, mas isso aí não é problema, meu. Claro que é injusto, você já tem, tipo, um golpe que me mata. Isso não vale. Ai, meu Deus! Ó, eu só vou usar... Um pokémon muito fraco. Morreu. Ih, cara. Tô morrendo, velho. Aí tem um centro de pokémon. Bora pegar as coisas aqui e ir lá pra você curar ele. Ah, eu já tô aqui no centro de pokémon. Você que é lenta, ele tá aí, né? Nossa! Eu tô aqui, mas... Se amigo é esse, não espera os outros? Não, você não vem? Eu falei, vem pra cá, você. Não, eu tô aqui pegando algumas coisas. Pô, a gente deixou a fornalha pra trás, cara. Mas só... É, só pegar, eu te dei picareta. Mas diferente de você, eu sou um cara preparado. A gente tá andando de noite, eu fiz uma tocha e tô levando ela, pô. Tá certo. Mas você pegou comida? Peguei. Me dá umas aí. Me dá umas batatas aí, tio. Na humildade. Obrigado. Depois eu vou cobrar, hein? Não, cobra não. Na moralzinha. Não precisa ficar forte logo, porque tem um hipnose ali. Eu tô com medo de passar nessa ponte. Aí. Eu tô com medo de passar nessa ponte. Ó, se ele começar a cantar... Não, não, não. Deixa esse velho aí. O cara tá arado por perto. Esse aqui parece muito... Não, não... Não para, não acha que fica, ó. Pense comigo, ó. Olha isso aqui. Não, você vai concordar comigo. Pera aí. O que você tá fazendo? Tá bom. Tá bom, então tem que pegar do outro lado lá também, ó. Você concorda, né? Tem que pegar do outro lado. Você concorda, né? Temos que ser inteligentes. Mas, ó, isso aqui... Isso aqui... Isso aqui... Não é pra fazer farm, não, tá? Isso aqui não é vanilla. Isso aqui é Pokémon. Não, não, não. Não, não, não. Que boa. Tá bom? Então tá bom, então. O foco daqui é nós ganhar dos treinadores lá. Não de fazer uma farm gigante ou fazer um... 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 Um OVNI. Nada de disco voador aqui. Obrigado. Ok. Obrigado. Isso aqui é Pokémon. É bichinho bonitinho pra duelar. Ai, tem que estar olhando... Ó, tinha um Ipros aqui. Ele sumiu. Por que que você tá andando? Hum... É uma ponte, pô. Será que eu caia? Ah, sim. Cai. Você vai cair, né? Bora. Faz todo sentido. Não, bora, bora, bora. Pô, ruma aí. Por que você tá correndo? Não corre, não. Você tá reclamando, tá andando devagar, pô. Decida. Não, mas você tá andando assim, ó. Parece que tá tudo cagado. Será que a pessoa que tá tudo cagado? E andando devagar? Não. Essa ponte não faz muito sentido. Não, né? Tá num negócio de gênero. Ah, é porque tem neve em cima dos... É, seu duro. Eu entendi. Aqui é neve, você não tá vendo? Agora eu tô, ó. Pô, mas por que que... Essa é a primeira vez que eu venho na neve? Ah, não. Aqui, né? Você sempre vem aqui. Só que nós precisamos agora treinar, sabia? Sabe por que nós precisamos treinar? Se a gente matar aquele cocô andando ali. Ah, sim. Nós vai matar ele. Quero ver se matar ele aí. Não tem como matar ele não. Mas, primeiro de tudo... Mas, primeiro de tudo, nós precisa... Achar o Joãozinho antes de nós começar a treinar. Porque, senão, não vai dar certo se tem... Não vai precisar achar o Joãozinho, então. É, basicamente isso. Aí você já sabe antes. Eu? Eu sei onde ele tá. Já sei, já. Eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia.